Deus havia entregado a cidade de Jericó a Josué e Deus deu a ele essa vitória e as muralhas aos olhos humanos eram intransponíveis, a cidade era naturalmente falando tão potente que sem a ajuda do Espírito de Deus, sem a mão de Deus não seria possível ter conquistado a cidade e Deus deu a cidade ao povo de Israel, entregou a cidade a Josué e ao povo de Israel deu a vitória, mas quando eles foram atacar Jericó depois das muralhas, Deus havia dado antes uma direção a Josué, qual foi a direção que Deus deu a ele? Deus disse a ele o seguinte olha, você quando tomar posse da cidade de Jericó, você destrói tudo, não pode ficar nada, não pode conservar nada do rei, do povo, absolutamente, destrói tudo, acaba com tudo porque é assim que tem que ser. E Deus então deu essa direção e o exército de Israel foi lá destruiu tudo, conquistaram etc, etc, etc. Logo em seguida a Bíblia diz que havia uma cidade que não era nem 10% de Jericó da potência, do tamanho, da força e tudo mais e que Josué também queria conquistar essa cidade, chamada Ai, minúscula, significante. E o que que Josué fez? Ele fez a mesma estratégia que ele usou em Jericó, ele pegou alguns dos seus homens, enviou, falou, dá uma olhada lá e vê como é que é a cidade e tal, o que que nós temos que fazer. E aí eles foram, olharam a cidade e falaram, isso aqui vai ser moleza, porque a cidade era muito pequena, as pessoas não eram uma potência, você vê que já no início do capítulo 6, você não precisa ler, eu vou ler, diz assim, ora, Jericó estava rigorosamente fechada, quer dizer, era impossível entrar, impossível sair, impossível. Então você vê que foi um milagre. A cidade de Ai não. Então eles foram lá, espiaram, voltaram e disseram assim, olha, Josué, vai ser moleza, manda apenas alguns homens, dois, três mil é suficiente, porque é uma cidade pequena, um exército fraco, pequeno, fácil de conquistar e tudo mais. Estou botando nas minhas palavras, mas é o que está escrito. E aí eles foram e atacaram a cidade de Ai, tinham acabado de ter uma grande vitória que foi a cidade de Jericó. Assim, subiram lá do povo, uns três mil homens, do povo de Israel, para atacar a cidade de Ai, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Olha só, eles tinham acabado de conquistar a cidade de Jericó, que era uma potência, humanamente falando, uma extraordinária vitória, mas quando eles foram atacar a cidade de Ai, eles correram, eles fugiram, eles foram derrotados, eles foram envergonhados. Supostamente, era muito mais fácil de vencer na cidade de Ai, conquistar a cidade de Ai do que a cidade de Jericó. E aí Josué não entendeu porque isso aconteceu. Não é possível. Nós acabamos de ter uma grande vitória, que nós conquistamos a cidade de Jericó e nós fomos derrotados diante de uma cidade minúscula, que não é nem 10% de Jericó. E aí ele fez uma oração, versículo 6, diz assim, então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, ancião eram os mais velhos, né? Os mais experientes. E deitaram o pó sobre a cabeça e oraram assim, olha, disse Josué, ah Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Então olha aqui, Josué falou o seguinte, não é possível isso ter acontecido, porque o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos deu vitória até aqui, mas agora nós perdemos, agora nós fomos derrotados, eles prevaleceram contra nós, nós perecemos contra eles, falando com Deus. E aí, Deus que sabe de todas as coisas, é ou não é verdade? Sabe de todas as coisas, respondeu da seguinte maneira, então disse o Senhor a Josué, olha a resposta de Deus, Israel pecou e violaram a minha aliança. Então Deus tinha uma aliança com o povo e o povo tinha uma aliança com Deus. Quando eles pecaram, essa aliança foi quebrada. O pecado faz separação entre a pessoa e Deus, o pecado ele rompe a aliança da pessoa com Deus, o pecado gera dúvida. Então quando eles pecaram, o que aconteceu? A aliança foi quebrada e quando eles foram para a batalha, eles foram sem aliança com Deus, porque a aliança tinha sido quebrada, mas ninguém sabia. O resultado mostrou que a aliança estava quebrada. O resultado mostrou que não havia mais aliança com Deus. Então Deus disse, Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas. Então Deus havia dado a direção, olha, você vai destruir tudo o que existe, não vai deixar, vai sobrar nada. Mas um no meio deles, um no meio deles foi lá e poupou algumas coisas. Ninguém viu, Josué não viu, os homens que estavam lá na guerra também não viram, mas Deus viu. Deus viu. E Deus vendo já é o que? Hein pessoal? Deus vendo já é suficiente. Já é suficiente. Já é suficiente. Então Deus viu que um deles havia desviado-se da direção de Deus, havia feito de uma outra maneira. Ora, e Deus foi claro com ele, violaram a minha aliança, tomaram das coisas condenadas, não é isso? E aí ele continua, furtaram, dissimularam, enfim. No versículo 12 diz, pelo que os filhos de Israel, está lá para vocês? O que que aconteceu? Deus falou o que? Pelo que os filhos de Israel, o que? Não puderam, o que pessoal? Resistir os seus inimigos. Não é porque Deus falhou, não é porque Deus havia enfraquecido no seu poder, eles não conseguiram vencer o inimigo, não é porque faltou fé, é porque a aliança estava quebrada. A aliança com Deus estava quebrada, por causa do pecado. Por causa do pecado. Então Deus disse, se não eliminar-se do vosso meio, a coisa é roubada. Então Deus, Deus não apenas disse, olha, a aliança foi quebrada, mas eu já estou avisando que vocês vão ficar sozinhos enquanto não resolver o problema. Dez dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, volte amanhã para assistir a segunda parte. Transcrição e Legendas Pedro Negri